Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ação se levantará contra nação e reino contra reino. As ameaças entre os países aumentam. Será que teremos uma terceira guerra mundial? Estamos próximos de uma batalha em escala global? Por que tantas guerras locais e rumores de guerra mundial? Antes de tentar responder ou comentar sobre isso, gostaria de fazer um convite para que essa mensagem alcance muitos corações e mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Quase Tudo, faça o seguinte. No seu celular, você abre o aplicativo do YouTube. E depois, entrando no meu canal, você clica em Inscrever-se. Depois você vai mais à direita e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos em tempo real. Um detalhe importante. Quando você clicar no sininho, vai aparecer três opções. Clique na opção Todas. Assim, você não vai perder nenhum vídeo postado no canal. E não esqueça de deixar o seu like depois que assistir o vídeo. Olá, pessoas queridas do canal Quase Tudo. Olha só. Há séculos, há milênios, os homens vivem se degladiando. Já fiz alguns vídeos sobre as ameaças de um conflito mundial. É um fato que sempre chamou minha atenção. Embora não sendo historiador, a história da humanidade me atrai. E a história moderna, melhor dizendo, a história que está sendo escrita em nossos dias, desperta ainda mais o meu interesse. E como eu disse antes, não sou historiador. E também não sou um especialista em geopolítica ou relações internacionais. Mas como tenho procurado deixar bem claro, meu objetivo é buscar encontrar relações entre os acontecimentos da atualidade e a vinda de Cristo. Trazer uma reflexão sobre o que a Bíblia nos revela sobre o fim do mundo. E a partir dessa reflexão, provocar em nós um alerta. Ou seja, provocar um despertar sobre a volta de Cristo. Mas que fique bem claro, não posso e não devo afirmar nada. O fim dos tempos, só Deus sabe quando e como será. De todo modo, fica uma porta aberta para a reflexão sobre o que parece ser os sinais do fim do mundo. Isso é um fato. Quando a gente lê sobre a história da humanidade, parece que estamos lendo sobre a história da maldade. Eu já disse em outros vídeos. Deus concedeu ao homem a inteligência, a capacidade de dominar a natureza. Mas o mesmo homem que cria maneiras de salvar outros seres humanos, é o mesmo homem que inventa armas para destruir o seu próximo. E por que eles continuam destruindo o seu próximo? Segundo seus argumentos, segundo suas palavras, fazem isso em nome da justiça e da democracia. E até mesmo em nome de Deus. A história está cheia desses argumentos. Inventam formas de aniquilar o seu semelhante. E vou te falar o que acho ainda pior. Há séculos, os homens dominam, escravizam e matam. É claro que no pequeno espaço deste vídeo, não cabe falar de tudo. Mas podemos lembrar de dois fatos históricos. A Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918 e a Segunda Grande Guerra Mundial que mudou o mapa do mundo. Vale destacar que cerca de 50 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim desse grande conflito, que durou de 1939 até 1945, duas grandes superpotências se tornaram inimigas. Os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje conhecemos como Rússia. Esses dois grandes países foram as primeiras potências militares a criarem as bombas atômicas. Bombas capazes de exterminar a própria raça humana. Basta lembrar aqui a mais poderosa de todas. A bomba chamada Kizar ou Tizar, produzida pela Rússia. Um artefato tão poderoso e perigoso que os militares tiveram receio de fazer o teste duas vezes. Em nossos dias, vários países possuem bombas atômicas. Vou citar apenas alguns desses países. Estados Unidos, Rússia, China, Coréia do Norte, França, Inglaterra, Índia e Paquistão. E ainda vale lembrar Israel. E o pior de tudo, esses países estão construindo blocos de forças uns contra os outros. E a Rússia, a China e os Estados Unidos encabeçam essas alianças. Sempre é bom lembrar, a ciência evoluiu em todas as áreas. Especialmente na área militar. Uma terceira guerra mundial, ou melhor, uma guerra nuclear, levaria à morte de bilhões de pessoas. Talvez fosse a última de todas as guerras. Talvez foi um bloco. Talvez foi um bloco. Mas isso poderia acontecer? Sim, pode acontecer. A humanidade caminha num campo minado. A tensão militar está aumentando entre os países. E o Conselho de Segurança da ONU, Organização das Nações Unidas, perdeu sua autoridade. O imperialismo moderno americano está em toda parte. E a China e a Rússia estão unidas contra os americanos. Enquanto países como a Inglaterra e a França apoiam o governo dos Estados Unidos. Vale destacar, focos de conflitos estão espalhados pelos continentes. Acompanha comigo algumas dessas matérias. Crise econômica mundial. Crise ideológica e política. Crises que provocam rumores de uma guerra em escala mundial. Enquanto a Coreia do Norte ameaça os Estados Unidos, o conflito na Síria parece não ter fim. O Oriente Médio é um cenário de batalhas. Israel, Irã, Síria e Arábia Saudita vivem um conflito perigoso. E ainda não podemos esquecer a tensão militar entre dois países que possuem bombas atômicas. A Índia e o Paquistão. Países que parecem estar à beira de uma guerra. Uma guerra que pode arrastar todo o planeta. E como a Bíblia nos diz, reino contra reino, nação contra nação. O cenário de uma guerra nuclear pode começar na Síria ou nas fronteiras com a Rússia. Vale lembrar aqui que os conflitos na Síria colocam os Estados Unidos e a Rússia frente a frente. Olha só, o governo russo apoia o presidente da Síria. Enquanto isso, o governo americano é contra o atual governo da Síria. O governo do Irã e os Estados Unidos se ameaçam constantemente. Israel, com o apoio dos americanos, ameaça o Irã e a Síria. Em poucas palavras, o nosso mundo se aproxima de um colapso militar. De um conflito militar mundial. Mais uma vez eu devo lembrar. Aqui eu apontei esses conflitos de uma forma bastante superficial. Guerras e rumores de guerras. E a Bíblia fala sobre isso. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. E reino contra reino. E diante disso, fica a pergunta. O que podemos fazer? Devemos nos preparar. Preparar nossa vida espiritual. Nos preparar para a volta de Cristo. Para a vinda do nosso Senhor. E se você ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus, faça isso agora. Cristo te ama. Ele deseja te salvar e lhe dar a vida eterna. Não tenha receio. Tenha fé e se entregue ao nosso Senhor. Os sinais do apocalipse surgem diante dos nossos olhos. Mas ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo voltará para julgar o mundo. Por isso mesmo, não devemos cruzar os braços. Venha para Cristo. Conheça seu evangelho enquanto ainda há tempo. E quem se afastou dos caminhos do Senhor, procure voltar. E quem já está buscando, busque ainda mais. Se santifique ainda mais. Chegou o momento de vigiar e orar. E é a Bíblia quem nos diz. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Se não, somente Deus. A profecia bíblica deixa claro que esse nosso mundo terá um fim. E como está escrito na palavra. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. E ainda podemos ler na Bíblia. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas. O coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados. Dores de aflição os dominarão. A volta de Cristo se aproxima. A profecia vai se cumprir. A hora é urgente. É hora de se preparar para o grande dia. O dia do juízo final. E é a própria Bíblia que nos revela. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Nossa vida aqui na Terra é passageira. Assim como será passageiro o tempo da humanidade. O fim está próximo. O fim dos tempos se aproxima. Vamos nos preparar. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Agora peço mais um segundo do seu tempo. Olha só. Para que essa mensagem possa alcançar muito mais pessoas. É necessário que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal. Para isso é importante você se inscrever no canal quase tudo. Então faz isso agora. Se inscreve. E se você gostou deste conteúdo. Compartilhe em suas redes sociais. Outra coisa muito importante. Não se esquece de deixar o seu like. E claro. Se você não gostou. Pode deixar o dislike. Isso porque o like e o dislike movimentam o canal. E é exatamente esse movimento que vai levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Conto com seu apoio. Ok? Beijão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.